Ô moçada, cês tá bom? Gente, hoje nós vamos preparar aqui um biscoito bem típico e bem tradicional aqui de Minas Gerais. Nós vamos fazer um biscoito cascão ou biscoito cascudo, como o pessoal conhece por aqui. Depois, inclusive, cês deixam aí nos comentários se esse biscoito tem outro nome aí na região de vocês. É um biscoito aqui bem simples, bem fácil de fazer. A gente gasta poucos ingredientes, mas gasta uma boa quantidade de ovo, depois cês vão ver. Mas o resultado final compensa, fica um biscoito bem bonito, bem saboroso. Ideal a vir pro lanche da tarde ou pro café da manhã, acompanhado daquele cafezinho passado na hora. Antes da gente começar aqui, eu gostaria de fazer uma observação pra vocês. O fubá que a gente vai utilizar aqui é esse creme de canjica, que ele é mais fininho ainda do que o fubá mimoso. Em alguns lugares, o pessoal também conhece como creme de milho, como fubá de canjica, então tem diversos nomes. O importante é vocês utilizarem esse fubá bem fininho aqui, que é ele que vai dar o toque especial na nossa receita. Observação feita, vou começar colocando aqui na minha vasilha uma xícara e meia de polvilho doce e uma xícara e meia do nosso fubá de canjica, do nosso creme de canjica ou creme de milho, seja qual for o nome que tiver aí na cidade de vocês. Vamos acrescentar aqui sal a gosto, eu vou colocar aqui uma colher de sopa bem rasinha, mas como eu disse, esse sal é a gosto. Vocês coloquem aí da forma que mais agradar o paladar de vocês. Vou dar uma misturadinha aqui e já vou entrar aqui com uma xícara de óleo. Aqui a gente não precisa esquentar esse óleo, então vamos misturar bem até o nosso polvilho e o nosso creme de canjica incorporar esse óleo. Então o pessoal vê aí que é uma receita bem simples, uma receita bem fácil e como eu disse, tem um resultado final bem bacana. Então não tem desculpa para não preparar esse biscoito cascudo ou biscoito cascão. Vamos aqui terminar de misturar com a mão mesmo e daqui a pouco a gente vai começar a acrescentar os ovos para dar o ponto na nossa massa. Essa daqui, pessoal, é uma receita que gasta bastante ovo. Então se vocês aí estiverem querendo economizar nos ovos, talvez essa receita não seja a mais adequada para vocês. Vocês vão ver que a gente tem que colocar aqui ovos até essa massa nossa amolecer bastante, chegar num ponto bem lisinho. Então eu vou começar acrescentando aqui quatro ovos inteiros, mas a gente vai ter que acrescentar mais aqui no decorrer do processo. Vou dar uma misturada aqui com a colher primeiro e depois a gente já vai amassar com a mão mesmo. Aqui não tem jeito. Para a gente conseguir sentir bem a massa, para a gente conseguir colocar essa massa no ponto certo, o ideal é a gente utilizar a mão. Então vamos amassar bem até o fubá aqui e o polvilho absorver todos esses ovos, que a nossa massa ainda está bem firme. Então eu vou acrescentar aqui mais dois ovos. A nossa massa já começou a dar uma amolecida, mas ainda está bem firme. Mas a partir de agora eu vou acrescentando ovos de um a um. Não vamos acrescentar muito de uma vez aqui não, para não ter o perigo de passar do ponto e ficar móvel demais. A gente vai vendo que a massa já começa a grudar mais. Vou juntar o meu outro ovo aqui e vamos amassar para ver como ela vai ficar. Reparem para vocês verem aqui que a nossa massa já amoleceu bastante, mas ainda vai precisar de mais ovo. Então vou acrescentar mais um. Vamos misturar aqui e ver se ela já vai chegar no ponto com esse ovo ou se a gente ainda vai precisar acrescentar mais um. Pessoal, então a nossa massa chegou no ponto. Olha para vocês verem aqui como ela fica bem lisinha e bem bonita. Tomem cuidado para não deixar essa massa móvel demais, mas ao mesmo tempo também ela não pode ficar uma massa muito firme. Então esse daqui é o ponto. E eu gastei nove ovos aqui no total. Vou untar minha mão com um pouquinho de óleo, porque essa massa, como vocês viram ali, ela gruda bastante. Vou pegar aqui uma colher bem cheia da nossa massa e vou aqui modelar os nossos biscoitos aqui. Vocês podem fazer aí do tamanho que mais agradar vocês. Não precisa ficar alguma coisa muito certinha. E aqui vamos colocando os nossos biscoitos no tabuleiro. Aqui vocês coloquem o biscoito com um espacinho entre um e outro, porque esse biscoito ele cresce bastante. Pessoal, então terminei de enrolar os nossos biscoitos aqui. Olha que bacana que ficou. E renderam dez unidades nesse tabuleiro e mais quatro unidades nesse tabuleiro pequeno. Esse tabuleiro pequeno aqui, o pessoal repara que eu fui enrolando ele quase que de escadinha. Comecei com ele grande e terminei com ele menorzinho. Mas era para encher melhor a forno. Então aqui agora é só a gente levar o nosso biscoito ao forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos. Mas o pessoal vai ver que quando eu chegar no ponto é bem fácil de identificar. Ele vai ficar bem douradinho, bem bonito e vai crescer bastante. Moçada, aí ficaram prontos aqui os nossos biscoitos. Olha para vocês verem aqui como eles cresceram. Olha aqueles que eu fiz aqui no tabuleirinho pequeno. Chegou a ocupar praticamente todo o tabuleiro. Então olha aqui para vocês verem como ficou bonito aqui os nossos biscoitos cascudos. Ele fica aqui bem bacana e bem saboroso. Vou partir um aqui para vocês verem o resultado. Olha aqui que espetáculo. Ele fica aqui, digamos, um biscoito ocado no meio. Então aqui é importante vocês deixarem ele em um ponto mais firme. Senão quando vocês tirarem, ele vai abaixar e vai ficar colado. Vai ficar gostoso também, mas não vai ficar dessa forma aqui. Então deixem eles assarem mais um pouquinho. Moçada, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa receita de biscoito cascudo ou biscoito cascão. Grande abraço e até a próxima.